Quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra as outras marcas, porque eu tinha Samsung até pouco tempo atrás, eu ainda tenho na verdade. Então, eu só quero dizer os motivos que me fizeram trocar de volta para o iPhone. Galera, vocês sabem que eu sou um cara apaixonado por tecnologia e muito apaixonado por jogos de celular. Se você é um cara que nem eu, já deixa o like, porque hoje eu vou mostrar para vocês o meu novo celular. Fala galera, mais um vídeo do canal Flash War. Hoje eu vou dizer para vocês alguns motivos que me fizeram comprar um iPhone 7. Quem me acompanha sabe que eu era usuário de um Samsung S6 Edge. E o maior motivo que me fez escolher o iPhone, quando eu comprei um Samsung S6 Edge eu pensei, eu nunca mais vou voltar para o iPhone. Eu me apaixonei pelo sistema Android. Só que aí que eu me enganei, no decorrer do uso do Samsung, eu tive muitas decepções. E o grande motivo que me fez comprar o iPhone, foi que a tela do Samsung é mais de mil reais. E quebrar a tela de um celular, isso pode acontecer com qualquer um. Ainda mais se você joga jogos online no celular. Então eu pensei comigo, eu não posso comprar novamente um Samsung, porque se o Samsung quebra a tela, o que eu vou fazer? Já era, se você quebra a tela do seu Samsung é a mesma coisa que jogar ele no lixo. Porque a tela é mil reais. Esse foi o maior motivo. E o segundo motivo é que os botões do Samsung no decorrer do uso foram estragando. Todos os botões galera, botões de bloqueio, botões de aumentar volume, botão do home, todos os botões estavam dando problema no decorrer do uso. E isso não aconteceu só comigo. Eu pesquisei e muita gente sofre dos mesmos problemas. E mais um motivo que me fez trocar é a bateria do Samsung. A bateria viciou muito rápido. Às vezes ela estava com 25% e do nada baixava para 3%. Quem sofre do mesmo problema que eu, sabe do que eu estou falando. E a bateria do iPhone, cá pra nós. Ela é muito melhor. Eu já tive um iPhone 6 antes de ter o Samsung S6 Edge. E o iPhone nunca me decepcionou na bateria. Então esse também foi um grande motivo que me fez voltar para o iPhone. O valor de depreciação do aparelho que o Samsung perde muito valor. E o iPhone segura bastante. Então quando eu for trocar de aparelho, vai ser top. Porque eu vou vender, passo pra frente e não perco tanto dinheiro. A tela do iPhone 7 deve ser muito cara. Só que com certeza é muito mais barata que a do Samsung S7. E dessa vez eu resolvi pegar um iPhone. iPhone Black Piano. 128 GB. Ai, nossa, tá de cabeça para baixo. Ai, 128 GB galera. Tô apaixonado por esse celular. Ah, mas Luan, seu filho da puta, seu rico, seu merda, pagou caro nesse iPhone. Aí que vocês se enganam galera. Eu paguei nesse iPhone 750 dólares. O preço que se paga lá fora do país. Porque se você for comprar qualquer coisa aqui no Brasil, é só facada no bucho. É tudo muito caro. Ou seja, eu paguei nesse iPhone quase que o mesmo preço que eu iria pagar no Samsung S7 Edge. E como eu gosto muito de jogos, eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês. Pra compartilhar toda a minha alegria. E agora, ter um iPhone 7. Ele tá até com a película que veio nele. E eu vou deixar pra tirar agora com vocês. Porque, nossa, é muita emoção. Bora tirar a película. Eu tirei só a parte de trás. Nossa, ele é muito bonito. Olha só galera, ele é muito bonito mesmo. Só que eu não vou mostrar nada do aparelho. Porque quem quiser ver um review, é só digitar aí no YouTube. Review iPhone 7. iPhone! Eu tô muito apaixonado por esse celular. Gostei demais. E o que me deixa feliz, eu sempre tento trazer aqui pro canal. Pra também deixar vocês felizes. Eu já baixei alguns jogos. Clash of Clans, Clash Booyal. Deixem nos comentários jogos doidos pra celular. Que quem sabe eu trago aqui no canal. No estilo zoeiro. Pode deixar aí nos comentários os nomes de jogos. Porque eu gosto muito de jogos pra celular. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Com esse vídeo, eu espero ter ajudado todas as pessoas que ainda estavam em dúvida de qual aparelho escolher. iPhone ou Samsung. Muita gente pensa que o iPhone é muito mais caro que o Samsung. Mas aí que vocês se enganam. Se você comprar no lugar certo, ou melhor, no país certo. Vai sair mais barato que qualquer aparelho aqui no Brasil. E é nóis. Mas não esquece de deixar o seu like se você ficou feliz por mim. Se você gosta do canal, deixa o like. Porque olha, eu sou apaixonado por tecnologia. E muito apaixonado por jogos mobile. Jogos para celular, pra quem não sabe o que é mobile. Tamo junto. Espero que tenham curtido o vídeo. E é nóis. Falou. Abraço. 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 Abraço.